um bom dia meus amigos um feliz natal pra geral de azei independente se é apenas os galista tô falando aqui no modo geral pra todos os seres humanos aí a qual chegar junto aí visualizando esse vídeo um feliz natal a todos e um próximo um feliz natal pra todos e um próspero ano novo de saúde e paz porque dinheiro a gente corre atrás galera vou aqui recordar uma coisa pra vocês e mostrar como é que eu trabalho sei que todos já conhecem mas todo dia alguém se escreve e é bom saber com quem vocês estão lidando pra poder passar a confiança para os amigos como referência beleza estão lembrados dessa bandeja rosa aí veja que de lá pra cá eu não vendi isso foi semana passada que eu divulguei ou seja eu perdi o galo né e tem aí sete ovos dele que seria o tampinha tá aqui ó ter de tampinha então eu divulguei que teria sete ovos essa mesma bandeja um dois três quatro cinco seis mais um sete o que acontece semana passada esses ovos aqui pra mim deitar tá primeira e manter a genética do galo agora imagina se eu tiver que mandar aí pra um estado mais distante tendo que viajar pelo menos por mais uma semana esses ovos eu não mando beleza infelizmente eu não vou quebrar mostrando pra vocês feito eu já fiz aí várias e várias vezes só que a galinha eram quatro galinhas como eu mostrei para o parceiro interessado nesses ovos ela continuava galada do próprio galo ou seja o tampinha e de lá pra cá no resumo delas quatro tem uma coloca azul que nem eu tinha falado que a filha do perna branca beleza então aqui eu tenho mais um dois três quatro ovos novos então vou tá mandando para o parceiro descartando esse daqui mas não vou desperdiçar não tem um canto para colocar mais mas eu não posso perder a genética de um galo que eu não tenho mais na cocheira não é isso então a rua acaba deitando não tem jeito e o que aconteceu aí no período de uma semana sempre atendo as pessoas na segunda-feira lembrando não peguei venda para esses ovos então vou aí juntando quando dá na teia de ter muito viável eu dou um tempo para ver se eu vendo não vendendo eu acabo consumindo não sei se metade desse aqui eu vou consumir mas pelo menos do tampinha eu tenho que garantir na cocheira aí beleza eita danada ia dar um espirro grande mas me conti aqui galera já peço desculpa a todos aí desde já um bom dia para geral quem tiver na procura tu com uma boa variedade você lembra que o cara de cavalo é toda essa letra c aqui ó tem uma do perna branca também aliás do perna branca tem três no cruzo com ele lá ou é quatro as outras eu não me lembro mas sei que não dá com sanguinidade pois todos esses ovos com letra c é do cara de cavalo beleza você veja aí ó tem marrom tem azul e por aí vai eu acho que azul com ele lá até agora só um que bota mesmo uma é duas não me lembro mas sei que tá aí ovos frescos viáveis para mandar para o cliente esses aqui eu descartei já pode ter certeza não precisaria quebrar eu acho que vale mais a palavra de um homem eu acho que esse é o tipo de vídeo que vocês nunca viram em canal nenhum pelo contrário o cara não ia perder a chance a oportunidade de ganhar o dinheiro com esses ovos aqui passar isso para outros clientes ou tá mais novo então aquele apuraria o seu dinheiro independente nasceu não conheço galista que faz isso aí manda os ovos se não nascer vai lhe prometer lhe ressarcer pode deixar um comentário aí que vocês vocês aí que já levou o cano desse galista que e vocês aí dos comentários vão dizer quem é sem necessariamente eu precisar citar o nome de ninguém beleza manda os ovos não nasce ah depois vou ter essa ceia aí para tal dia tal cara volta atrás nem atendido ele é coisa que eu jamais farei não tem necessidade se eu tenho ovo aqui sobrando novo manter meu nome limpo na praça saber que o cara vai tirar vai me vai me passar para os amigos como referência né vai falar bem de mim porque que eu mando esses ovos aqui sabendo que tem outros outros aqui sobrando que poderia ficar tão velho quanto esse aqui depois então esse aqui eu descarto cara e apuro com o que eu tenho aqui de melhor para mandar para vocês aí dar certo beleza desde já um abraço um bom dia para geral só explicando esclarecendo a situação que é assim que eu trabalho quem quiser que ache ruim quem quiser achar que eu estou querendo queimar o filme dos outros eu acho que na verdade na verdade essa é a pura realidade quem trabalha bem a gente divulga quem trabalha aí com essa espilantagem aí a gente também tem que eu mesmo me vejo na obrigação de orientar os clientes beleza o dinheiro está difícil fui um abraço para geral